O tempo santo de Natal Tu tens mensagens lindas O mundo não tem luz nem paz Mas isso meu Jesus me traz O tempo santo de Natal Tu tens mensagens lindas O tempo santo de Natal Alegas toda a gente Jesus agrada coração Traz vida, paz, consolação O tempo santo de Natal Alegas toda a gente Oh, tempo santo de Natal Eternamente lindo Reina alegria em terra e céu O amor do Pai Jesus nos deu Oh, tempo santo de Natal Eternamente lindo